Boa tarde, não há mais um Diversidade com o melhor da cultura paraibana pra você. No programa de hoje tem o Cordel Os Balões de 74, as novidades da cultura no giro, nossa dica de leitura e também as opções de diversão da nossa agenda cultural. O poeta Sila Silva da Paraíba lançou recentemente o Cordel Os Balões de 74. O folheto relata, através dos versos, um triste episódio que aconteceu aqui em Campina Grande. Veja os detalhes dessa produção na matéria. O livro Os Balões de 74 narra uma tragédia que aconteceu em Campina Grande na década de 70. O acidente teve várias vítimas fatais e dezenas com sequelas. A ideia de produzir o livro é que a minha produção é totalmente paradidática. Então, esse é um dos livros que conta a história da maior tragédia de Campina Grande. É um fato que eu também sou uma testemunha do caso da maior tragédia de Campina Grande, que foi Os Balões de 74, que ficou mais conhecido assim. Ou O Garrafeiro da Morte, como ficou bem conhecida a tragédia. Em uma noite que era para ser de comemoração, a brincadeira com balões deixou marcas em muitas pessoas e vidas foram tiradas tragicamente. Imagina que aquela noite de festa, muitas famílias sofreram bastante, porque com a explosão de um cilindro de hidrogênio, que o Garrafeiro, como ficou conhecido, o Garrafeiro da Morte, que era o Adevau Agemiro do Nascimento, ele estava trabalhando com essa garrafa e aí a garrafa esquentou muito, passou do tempo e talvez ele não tivesse o controle da pressão da garrafa e ela chegou a explodir, vitimando, né, vítimas fatais, oito crianças e dezenas de pessoas feridas, mutiladas, adultos e pessoas de todas as idades. Uma das vítimas do acidente é Marcelio Felipe. Ele carrega as sequelas até hoje e lembra como foi difícil aquele dia. Era eu, meu irmão e mais dois irmãos. Aí eu aperiei muito mãe para a gente ir para a festa, que ela não queria deixar. Tinha muita gente, muita gente mesmo, porque quando ele, o rapaz, colocava a bola de açúcar no bico, aí abria assim, aí ela enchia, aí estourava. Aí era igual quando está jogando no confeito para o bolo, aqui os meninos tudinho pulavam em cima. Aí meu irmão não deixou e aí eu fiquei mais perto do garrafão do que eu, o meu irmão. Vou seguir a trajetória no encalço do passado, perguntar para a dona Sorte se o acaso é culpado e saber de Deus por que o caos não foi evitado. O tempo de produção levou em média de cinco meses para a gente produzir, escrever e colher algum material de imagens para ilustrar algumas páginas do livro. O livro está à disposição nas plataformas digitais Seleciva da Paraíba, procurem lá. É louvável dizer também que toda a venda, a renda adquirida da venda do livro vai ser destinada ao nosso amigo Marcílio. Então vocês que queiram comprar para ter ciência e conhecimento desse fato histórico que ocorreu aqui em Campina Grande em 1974, estará ajudando o nosso amigo Marcílio. É hora de saber o que acontece na área cultural aqui no Estado. O Felipe José chega agora com a primeira notícia do dia. Oi, Felipe. Boa tarde. Boa tarde, irmã. Boa tarde, pessoal de casa. A programação do festival está acontecendo entre os dias 4 e 9 de dezembro, a partir das 7h30 da noite, no Teatro Santo Inês, em Alagoa Grande. Ao todo, são nove espetáculos de gêneros como comédia, traje-comédia e drama. O festival é uma idealização da Companhia Conde e contará com a participação do Coletivo 32, do Grupo de Teatro Tati e do Coletivo Teatral Sonho que Dá, entre outros. Para mais informações, acesse o Instagram, arroba secutiagoficial ou arroba aconde2022. Daqui a pouco eu volto com mais uma novidade. Fico com você aí no estúdio. Valeu, Felipe. Daqui a pouco ele está de volta. Vamos a um rápido intervalo. No próximo bloco tem dica de leitura e as opções de diversão da nossa agenda. É um minuto só. Voltamos com diversidade. Toda terça-feira a gente conhece o Obra Literária Paraibana com o professor José Mário. Veja qual é o livro de hoje. A nossa dica de leitura hoje recai sobre o livro Memórias Sertanejas Tardes, Calçadas, Redes e Alpendres de autoria do Cearense, da cidade de Vaz e Alegre. Hoje, já há algum tempo, radicado em Campina Grande, professor da Universidade Estadual da Paraíba e confrade da Academia de Letras de Campina Grande, o jornalista, o cronista, o pesquisador, o doutor em Ciências Sociais, Jurani Clementino. Memórias Sertanejas é um delicioso livro de crônicas dividido em duas partes. A primeira, focada em temáticas do mundo rural, do mundo em que Jurani nasceu e do qual ele extraiu motivos, temas, motivações e valores de todas as crônicas aqui presentes. E, na segunda parte, nós nos deparamos com crônicas voltadas para a realidade do mundo urbano, do homem, muitas vezes, perdido no meio das multidões sem fisionomia, das grandes metrópoles, das grandes cidades, com os seus dramas, com as suas angústias, com a sua solidão e com as suas perplexidades. O livro é delicioso de se ler por várias razões. A primeira delas, pela linguagem extremamente simples. Jurani consegue atingir a complexidade por meio da simplicidade. Nesse sentido, ele é bandeiriano quando disse hoje eu quero a delícia de sentir as coisas mais simples. Então, a escrita de Jurani, bem dentro do espírito de coloquialidade que é inerente à crônica, é marcada por uma profunda simplicidade. Mas, uma simplicidade que vem acompanhada do lirismo, uma simplicidade que vem acompanhada de uma espécie de dicção antropológica, na medida em que Jurani, ao escrever estas crônicas, principalmente aquelas que tomam como protagonista e personagem principal, Vase Alegre, a sua cidade natal, busca captar os seus valores, a sua alma profunda, a sua fisionomia identitária vertical. Aqui nós temos um incursionamento extremamente significativo pela vida profunda da sua cidade, do seu povo, da sua gente. Campina, doce cantina, quando eu cheguei aqui, cheguei como que fugindo de mim, sobre você não sabia nada. Para mim era toda novidade, tudo me surpreendia, como muitos que por aqui chegaram, eu era um forasteiro. Essas memórias sertanejas, nas quais a natureza também aparece como uma temática absolutamente central. Então, memórias sertanejas é a minha dica de leitura para você. Belíssimo livro de autoria do cearense, paraibano, campinense, Jurani Clementino. Quem está de volta e agora com a notícia sobre uma feira literária é Felipe José. Oi, Felipe! É isso mesmo. O evento acontece entre os dias 15 e 16 de dezembro, de forma online, com diversas mesas de discussão ao longo dos dois dias de programação. A festa acontece desde 2018 e é uma realização da Associação Artística e Cultural de Pocinhos em parceria com a Bicho do Mato Produções. Entre os temas debatidos no evento estão a literatura de cordel no Brasil, a escrita feminina no cariri paraibano e os 70 anos de emancipação política de Pocinhos. Mais informações sobre o evento estão disponíveis no Instagram, arroba, flipocinhos. Por hoje eu fico por aqui. Um abraço e até a semana que vem. Obrigado, Felipe, pelas informações de hoje. O Museu de Arte Popular da Paraíba recebe este mês uma nova exposição que presta homenagem a um importante campinense. Quem tem mais informações sobre essa mostra é o diretor do Museu, José Pereira. Nós estamos, no momento, organizando uma nova exposição. Essa exposição é uma exposição que vai contar os 80 anos de Raul Córdula, que é um campinense. Ele reside hoje no Recife, mas ele é um campinense. Ele foi o primeiro diretor do Museu de Arte da UEPB. O Museu Assis Chateaubriand foi dirigido por Raul Córdula. Ele foi o primeiro diretor desse museu, que era na época da UEPB. E essa exposição, que vai abrir agora, dia 7 de dezembro, ele conta um pouco, é uma parte, na verdade, da obra de Raul Córdula. É basicamente um recorte numa produção que ele fez de desenho. Então, foram... são 82 telas, resultado de pinturas que Raul Córdula desenvolveu, que foram, claro, molduradas. E estarão aqui no nosso museu para visitação a partir do dia 7 de dezembro. Então, eu queria convidar todo mundo aí que está nos assistindo para vir visitar o museu nesse mês de dezembro. Vamos ter essas exposições que já falei aí acontecendo. Além das exposições, vamos ter também toda a atividade de Comunicurtas aqui também acontecendo no nosso museu. E outras ações também lá embaixo, como música, feiras colaborativas. Então, esse mês de dezembro vai ser um mês bem movimentado aqui no nosso museu. Então, venham todos visitar o Museu dos Três Pandeiros. Obrigado, Pereira, pelas informações. O convite está feito. É início de semana, mas aqui no Diversidade você sempre encontra opções para a sua diversão. Se liga nas dicas da nossa agenda cultural. Hoje, às 5h30 da tarde, no Teatro Multifuncional Centro Cultural BNB, em Souza, acontece a exibição do filme Dangers and Dragons. Honra entre rebeldes. A entrada é gratuita. Às 7h da noite, acontece mais uma edição do Cine Clube Memorial na Avenida Getúlio Vargas, em Campina Grande, com a exibição do filme Limite. A entrada é gratuita. Às 8h da noite, no Miniteatro Paulo Pontes, acontece a apresentação do grupo de flautas doce Madeiras de São José. A entrada é gratuita. Em Campina Grande, o Museu do Algodão segue com sua exposição permanente. Horário de visitação, das 8h da manhã, às 2h da tarde. A entrada é gratuita. No Salão de Exposição, no térreo do Centro Cultural BNB, em Souza, segue a exposição Memórias do Chão que Piso, do artista visual Alaildo. O horário de funcionamento é do meio-dia, às 8h da noite. A entrada é gratuita. O Museu de Arte Assis-Chateaubriand continua com as exposições recortes dos séculos XIX e XX e os 108 anos de Aloysio Campos. O horário de funcionamento, durante a semana, é das 8h ao meio-dia e das 2h às 5h da tarde. A entrada é gratuita. Na Avenida Floriano Peixoto, o Museu Histórico de Campina Grande segue com a exposição Campina, Aldeia Vila Cidade. Horário de visitação, durante a semana, é das 8h da manhã, às 4h da tarde. A entrada é gratuita. O Museu Digital do SESI, às margens do Açud Velho, segue com a sua exposição permanente. O museu funciona, de segunda a sexta, das 9h da manhã, às 6h da noite. O valor do ingresso é R$ 10. Crianças menores de 7 anos e idosos acima de 60 anos não pagam. E no cinema de Campina Grande, continuam em cartaz os filmes. O Jogo da Invocação, Digimon Adventure, As Aventuras de Poliana, Napoleão, Opa e O 2, Casamento Grego 3, Não Tem Volta, As Marvels, Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, Five Nights at Fred's, O Pesadelo Sem Fim e Trolls 3, Juntos Novamente. Os horários e valores dos ingressos estão disponíveis no site do cinema. O Diversidade fica por aqui. À noite, a partir das 6h, tem a segunda edição do Diversidade com outras notícias da cultura. A você, uma ótima tarde e um abraço. Tchau. 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 Tchau.